Hoje vamos entrar numa teoria maluca que pode ter revelado a data do próximo trailer do GTA 6. A Rockstar Games publicou uma imagem misteriosa e os fãs já estão entusiasmados, conectando as faixas e as fases da lua para prever uma grande revelação. Será que conseguimos descobrir quando o segundo trailer finalmente vai sair? Fiquem comigo até o final para conhecer todos os detalhes dessa investigação insana. Vamos voltar para setembro de 2023, quando a Rockstar publicou uma imagem no GTA Online mostrando dois personagens em frente ao letreiro de Vinewood, com o V e o I em destaque. Os fãs não perderam tempo e logo interpretaram isso como uma referência à GTA 6. Além do letreiro, outra coincidência que chamou a atenção foi que os fãs notaram que, tanto em 2023 quanto agora em 2024, as imagens da Rockstar trazem a lua em fase crescente gibosa. Coincidência? É... talvez não, né? Em 2023, essa fase ocorreu logo antes do início do primeiro trailer do GTA 6. Agora, em 2024, a Rockstar fez de novo! Uma nova postagem com a lua crescente gibosa. E adivinha? A próxima fase ocorrerá em dia 22 de novembro. Os fãs já estão conectando os pontos aí e acreditam que pode ser que o dia do segundo trailer seja dia 22 de novembro. Além disso, a empresa mãe da Rockstar, que é a Take-Two, fará uma chamada de resultados no dia 6 de novembro. É uma reunião que eles apresentam aí pros investidores. No passado, anúncios sobre GTA 6 aconteceram perto de eventos financeiros importantes como esse. Será que dessa vez teremos uma grande revelação novamente? Se o trailer realmente sair, o que podemos esperar? Será que finalmente veremos os protagonistas do GTA 6 em ação? Alguns rumores sugerem que o trailer mostrará uma cidade inspirada em Miami com novas mecânicas de gameplay. Os fãs realmente sabem investigar. Desde analisar fases lunares, até pequenos detalhes nas imagens eles se esforçam para decifrar. O que será que a Rockstar nos reserva? Agora eu quero saber de você. Você acha que essas pistas são reais ou são apenas fakes? E o que você espera do próximo trailer do GTA 6? Deixe suas teorias aqui nos comentários, viu? Tô muito curiosa pra saber o que você espera do próximo trailer. Bom galera, por enquanto é só isso. A expectativa só aumenta. Vamos ficar de olho em todos os detalhes que a Rockstar divulgar. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E tem lives, viu galera? As lives estão acontecendo sexta e sábados, às 19h. Pode ser que aconteça lives aleatórias durante a semana? Pode ser. Então fica aí com a gente, ativa o sininho, ativa as notificações. Para não perder nenhuma atualização aqui no canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Um beijo da Tata. Tchau! Tchau!